Tudo que o amor me deu Aconteceu sem querer Mas dessa vez fui eu quem fez acontecer Se me ensinou viver Quase matou de amor Por te querer demais Vivido o que ensinou Eu não mandei você chamar minha atenção Eu me prendi e se soltou A minha inspiração Meu amor Ao me dizer que sim Você me fez quem eu sou A liberdade de te amar Me libertou Eu aprendi que no amor Não é preciso se jogar Mas quando a gente joga Não quer perder E quem diz Que o amor é carta marcada Acertou Ninguém vai separar As vidas que a vida embaralhou Sou feliz Sou feliz Porque só quis apostar Em nós dois A sorte me sorriu Já temos um passado Pra lembrar depois Eu não mandei você chamar Minha atenção Minha atenção A liberdade de te amar Me libertou Me libertou Da solidão Solvou A minha inspiração Meu amor Meu grande amor Minha atenção 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 Amém. Amém.